Já estamos de volta com o programa Mix e agora é o momento do sorteio. Roda a vinheta. Olha só, quem ganhou o boné da Bonesa Importes foi... Foi um rapaz? Breno Borges. Breno Borges, é isso. Ganhou o boné da Bonesa Importes. Valeu, Breno. Obrigado pela interação. E para quem ainda está interagindo, daqui a pouco tem um sorteio de um bronze, lá do Bronze de Luar. Tá bom? Voltando aqui, eu recebo agora Alisson Albuquerque. No próximo bloco a gente começou a entrevista, ele falou sobre a bolsa que ele ganhou para estudar na Suíça. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre como a dança entrou na sua vida. Como foi? Eu fui para a escola de artes, tinha 18 anos, e fui para fazer teatro. Na verdade, música. Depois do teatro... Você vai fazer música, aí se encontrou na dança, teatro envolvido. Comecei com a música, passei para o teatro experimental, aí eu vi algumas aulas de dança lá, que também acontecia na escola de artes. E fui me apaixonando e até que entrei no street dance, comecei com street dance. Depois o professor Leonardo me puxou para o balé. Depois ganhei uma bolsa lá no estúdio de dança Clésia Barreto. E fui entrando no mundo, era um hobby. E hoje está na Gesto Companhia de Dança, né? Depois entrei na Gesto, um tempo depois. Exatamente. Olha, quem sabendo que você entra de 13 horas, sai de 11 da noite, né? Só lá, ensaiando, 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 de onde surge esse pique? Porque a gente sabe que a prática leva à perfeição. Você acha que foi isso que fez com que aquela pessoa te chamasse para ganhar uma bolsa, e você poder aí ter mais experiência na dança? Voltando um pouco, calma em relação às 13 horas e sai de 11, né? Não faço esse horário todo de dança, mas eu entro na academia às 13 horas, depois tenho pilates, depois tenho três aulas de balé seguidas, termino de 8 horas à noite e começo já na Gesto, e saio de 10, 10 e meia, depende do dia. Então são basicamente 9 horas de ensaio direto. É bem puxado mesmo. E é mais ou menos a carga horária que eu terei lá na Suíça. Qual foi a segunda pergunta? A pergunta era sobre esse período de prática durante o dia, os ensaios. É o que fez você ter hoje uma certa habilidade, fez com que as pessoas te vissem, a pessoa que te convidou, te vissem como uma pessoa que tem muito a oferecer na dança? Na verdade, eu não fazia tanta aula intensiva assim, antes dele me chamar. Eu comecei a fazer, passei a fazer por causa do ritmo que eu sei que existe lá, e eu precisava colocar meu corpo em dia. Mas eu já fazia aula de balé, fazia street, fazia jazz, mas hoje em dia só tem um foco no balé mesmo, por causa de lá. Agora, Alisson, a gente sabe que hoje o pessoal tem muito preconceito para quem dança balé. Como é que você lida com isso? Porque tem, né? Tem muito. Tem, existe muito demais. Homem dançando e balé. Homem principalmente. Eu particularmente nunca escutei, nunca liguei. É como eu já disse em outra entrevista, é como se tivesse uma caixa e se veio, não triscou em mim. Não senti esse preconceito. Mas que existe, a gente sabe que existe muito. Mas nunca deixei isso me contagiar, ou nunca escutei nada das pessoas. Minha própria família mesmo, no início, meio que era imparcial. Mas foi aceitando. É o que eu gosto. É o que você gosta, é verdade. Vai levar para o lado profissional, claro, né? É, sim. Muito bom. Agora, você nesse tempo passou por várias, várias experiências na dança, teve evento. Vamos conhecer um pouco mais, com a tag, uma imagem e uma palavra. Vai, a gente separou algumas imagens aí. E com essa imagem aí, você vai ter que dizer uma palavra. O que isso representa em uma palavra para você? Essas pessoas, essa imagem em si. Só me vê uma única palavra, não sei se combinam com a imagem, mas é gratidão. Pelo evento em si, pelas pessoas que entraram na minha vida, é gratidão. Eu sou só o amor por eles. Então seria gratidão a palavra. Gratidão. Vai, uma imagem e uma palavra. Qual é a próxima imagem? Desafio. Desafio. Sim. Foi bem desafioso esse dia, essa temporada, tudo isso aí. Show. Próxima imagem. Para conhecer um pouco mais de Alisson Albuquerque. Ah, Jesus, eu morro com essa imagem. Esse momento é um momento de oração, é isso? Isso. A gente sempre tem o costume de fazer esse rito antes de entrar no palco, de qualquer espetáculo, quando a gente está junta. E a gente sempre faz essa oração. Deixa eu ver. Uma palavra para definir esse momento, essa imagem. Fé. 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 Foi fé. Isso aí é realização. Foi o meu primeiro solo. Realização. Primeiro solo que você realizou. Onde foi? Essa imagem aí foi em Natal. Foi no encontro de dança, Diana Fontes. Show. Vai. Uma palavra, uma imagem, uma palavra. Alisson Albuquerque. O que isso representa? O que essa imagem diz? Progresso. Progresso? Progresso. Isso. Explica um pouco, que eu estou vendo o pessoal dançando. Essa coreografia é Sombras Perdidas, que também vai estar na noite de gala. A gente sempre começa a nossa vida dançando de um jeito. Vai adquirindo a técnica e vai meio que aumentando a nossa... Como é que eu posso falar? Nossa desenvoltura. E aí eu acho que... Meio que eu subi um degrau de uma escada. Basicamente isso. É uma coisa mais contemporânea. A linha que eu gosto. Progresso. Qual é a próxima imagem? Eita. Isso aí também é do meu solo. Rapaz, é como se você tivesse abrido a escala assim, na diagonal. É, é um salto. Acho que voar. Voar seria a palavra. Vou deixar voar, isso. Tem mais imagem? Uma imagem, uma palavra. Olha só, essa galera. Que momento foi esse, Alisson? Isso a gente foi dançar em Campina Grande, no FAC. Ano passado a gente tirou em primeiro lugar. Daí a gente foi selecionado para ir para São Paulo, para o IAGP, um dos concursos, um dos festivais mais disputados do Brasil. E aí também envolve gratidão, família, amor, todos os sentidos e sentimentos bons que eu tenho por essa galera. Show. Tem mais? Olha só o que essa imagem diz sobre você. Primeiro, onde foi isso? Que evento foi esse? Isso foi uma nova era, o espetáculo se chamou Uma Nova Era. Foi no Espaço Espetáculo, lá próximo ao Rebouço de Alisson do Alto, São Manuel. A gente estava arrecadando dinheiro para ir para a Argentina. Esse espetáculo aí foi. Muito bacana. É muito interessante isso, né? Vocês se unem em prol do outro. Vocês são muito unidos para isso. Em prol da arte, em prol do acontecer das coisas. Muito bacana. Olha só esse espetáculo aí. Isso aí foi ano passado, maravilhoso. Lembro. Foi show. Vai, uma palavra para essa imagem. Ai, Gisele, é muito difícil isso. Que nada, homem. O que te vem à cabeça nesse momento? Limpeza. Limpeza? Limpeza coreográfica. Bom demais. Deu para conhecer um pouco de Alisson, através das imagens, dos eventos que ele já participou da dança. E vale lembrar, né, Alisson? Dia 20 de março. Isso, dia 20 de março, às 20 horas, R$10 a senha. Sim. Gala, noite de gala beneficente. Comprar lá no teatro mesmo, mas tem alguém que vende? Eu estou vendendo. O teatro vende também a partir das... Horário pela manhã, horário pela tarde. E tem no estúdio de dança aí, que era o Mendonça. E também na hora também vai estar vendendo. Show demais. Tem muita gente participando aqui, interagindo, porque daqui a pouco tem sorteio de um bronze, lá do bronze de luar. Gabriel Medeiros está acompanhando, Edna Silva, Moisés de Aquino participando, Marcos Andrade, quem mais? Grazi Oliveira, Ícaro André, Lucas Guedes, Cielo Moura. Essa galera que está interagindo, valeu pela interação e obrigado pela audiência, tá bom? Gustavo Caetano acompanhando. Edna Silva, muito bom. Parabéns. Vamos marcar a presença, Edna, e vamos marcar a presença a todo mundo que está acompanhando aí para ajudar o nosso jovem artista aqui da terra, Alisson Albuquerque, a viajar para a Suíça. Como é que vai ser? Você já pegou o dialeto de lá, o idioma? Ai, meu Deus, são três. Peguei nenhum. Como será isso? O negócio é dançar, pelo menos lá, né? Então é isso aí, gente. Agora, Alisson, eu preciso falar sobre algo bastante especial. Você é uma pessoa bem especial, né? Muita gente. Obrigado, Ed. E o pessoal deixou um recado para você, sabia? Foi. Pessoal que você conhece muito e que é um bem danado. Ai, meu Deus. Vamos ver? Vamos ver aí as mensagens em homenagem para a Alisson Albuquerque. Oi, Migue. Estou aqui para deixar todo o meu apoio e para dizer que, mais uma vez, estou muito orgulhosa de você, né? E eu sempre admirei muito a forma como você luta pelo que você quer e corre atrás de seus sonhos. Então, Deus me abençoe nessa sua nova caminhada. Amigo, passando aqui para dizer que estou muito feliz com sua conquista. Dizer que muito me orgulha ver você conseguir realizar seus sonhos. E é muito gratificante fazer parte de estar do seu lado, vendo você realizar tudo aquilo que você sempre desejou. Ver você conquistar o mundo como você sempre quis. Mostrar sua arte, seu talento para todos. É muito importante para mim ter você como amigo e estar presente em todas as suas conquistas. Gosto muito de você. Vou sentir muita saudade, mas sucesso lá arrasa, viu? Beijo. Nós te amamos, Migue. Vai lá e arrasa. Oi, Alisson, Albuquerque, Albu. Queria dizer que você é muito especial para mim. Você sabe que você é muito especial para mim. E dizer que eu fico muito feliz por você. Por você sair de Mossoró em busca do seu sonho. Porque você e dançar são duas palavras que estão sempre juntas. E vão estar sempre juntas. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. E que você consiga absorver o máximo que você puder. Vá. O mundo é seu. Boa sorte e um abraço. Beijos. Te amo. Oi, Alisson. Eu queria que você soubesse que eu estou muito feliz com você, viu? E que isso, para mim, é só um reflexo da sua dedicação, do seu esforço. E, principalmente, porque você ama o que você faz. Eu queria dizer que você é um presente para mim. E que eu vou, assim, sentir muito a sua falta. Então, um beijo enorme. E eu amo você. Nesse três meses que você vai passar fora, eu vou sentir falta. Porque, né? E quando vem, traga chocolate para mim, que foi o que eu pedi. E arrase. Porque vai dar certo. Então, estou sendo por você. E muita merda. Alisson, meu irmão. Que entrou em minha vida há mais ou menos quatro anos. É. E aí, o que você tem a dizer sobre essa homenagem? Que amigos, parte da família deixaram para você hoje. Que surpresa, né? E você é um orgulho, né? Para eles, hoje. Eu acho que eles podem falar. Gordo e vergonha. Muito obrigado pelas palavras. Está emocionado, gente. Vai chorar. Vou não. Vou chorar demais. Quero dizer que Isabelle Mendes, ela chegou a mandar. Mas ela mandou um pouco. Mas ela tem muito a dizer para você também. Viu? Lembre-se de Isabelle Mendes, a sua amiga. Muita gente interagindo. Maiara Cruz, Edna Silva, Layara Souza, Edna Silva, Moisés, Bruno está acompanhando. Muita gente participando agora. Deixando aquele comentário. Daqui a pouco tem um bronze. E, gente, eu queria agradecer agora a participação de Alisson. E quero convidar todo mundo para se fazer presente. Vamos ajudá-lo, né? Apenas R$10,00 a entrada, o acesso, a noite de gala lá no Teatro Municipal de Zui Rosado, dia 20 de março. Deixa eu recado para quem está acompanhando. Galerinha, vem-se embora. Vamos ver a arte, vamos ver a dança. E só vem. Vem-se embora. Só vem. E esse é Alisson Albuquerque, um artista que vai para a Suíça representar todos os artistas aqui. Em especial os da dança. Bom demais. Estamos juntos, Alisson. Valeu. No próximo bloco eu recebo Tatiana Embarroso e Caio Rojas, das Quarteto Produções, que vem falar de um evento que vai acontecer no próximo sábado, o Happy Hour das Cores. Então é isso, gente. Mudando de assunto, hoje eu recebo um produtor. Ele é muito especial. Caio Rojas vem falar sobre o Happy Hour das Cores, segunda edição. Contente e animados para o que foi a primeira edição. Foi surpreendente. Superou as expectativas a primeira? Demais, demais. Nós não tínhamos nenhum recurso, nenhum recurso. E chegou a mais de 300 pessoas no evento, então isso foi surpreendente. Vamos falar um pouco sobre o Happy Hour das Cores? A proposta, para quem está acompanhando agora e não conhece? Então, o Happy Hour das Cores é um evento de ações afirmativas para a comunidade LGBT, gays, lésbicas, transgêneros, todos nós. É um evento onde os produtores de Mossoró se reuniram. Não é somente eu, mas quem teve essa grande ideia, sensibilidade maravilhosa foi a Tatiane, Tatiane Barroda, que infelizmente ela não pôde estar aqui. Mas é uma mulher de luta. Ela é precursora nesse sentido, na militância LGBT aqui em Mossoró. E nós nos unimos e fizemos o sonho dela sair do papel. Foi algo muito simples, mas que teve um impacto tão grandioso e que foi surpreendente. Nós temos como objetivo de tirar, desmistificar algumas coisas desse contexto. Nós misturamos entretenimento com militância num local tão especial que é o Memorial da Resistência. Quando a gente fala entretenimento é porque vai rolar DJ, vai ter performance de drag. O pessoal do meio mesmo vão interagir lá e está aberto para o público lá no Memorial da Resistência. Isso mesmo. Que dia? Acontece agora dia 24 de março a partir das 16 horas. E nessa segunda edição nós teremos uma coisa que não teve na primeira. Teremos a queimada transviada que vai acontecer na Praça dos Esportes no domingo, no dia seguinte. Queimada transviada. Explica aí para quem está acompanhando. Queimada é uma queimada comum, mas para o pessoal da cena, sabe? Você vai todo caracterizado, muito glitter, muita purpurina, muito close e vai ter muita performance também. Então é isso aí, queimada. Quem quiser brincar de queimada, está livre para acompanhar aí no Happy Hour das Cores, segunda edição. Você falou que está envolvido, você da Quarteira de Produções, Tatiana, mas tem mais, né? Sim, sim. O pessoal realmente entrou na causa. Isso, vestiram a camisa. Temos conosco o pessoal da Cheio de Produções que hoje também estará acontecendo um evento maravilhoso que é o Holly Party, né? É, a Holly Party. Eu acho que inclusive já iniciou. Já começou e daqui a pouco eu e a Penélope estaremos lá fazendo a matéria exclusiva que vai acontecer aí no próximo sábado, tá bom? E gente, é um merchanzinho, mas eu vou fazer. E se você não tem nada para fazer hoje, que é um evento com qualidade, preços justos e atrações maravilhosas, vai ter até Tatisaki. Hoje tem Holly Party, viu? Eita, arrasou, arrasou. Show demais. Agora eu quero que você fale sobre os DJs. Hoje a gente sabe que o cenário está assim, né? Repleto de DJs. Você é um dos que vai participar. Sim, sim, sim. Nós tivemos o apoio de muitos DJs da cena, né? O nosso intuito foi justamente trazer o pessoal LGBT para apresentar. Eles abraçaram, eles não recebem caixão nenhum, eles não têm nenhum retorno financeiro. Simplesmente para levantar a bandeira, né? E lutar contra o preconceito, contra a homofobia. Eles toparam. Teremos conosco o Jade Vitale, que atualmente é um grande nome. Sim. Em Mossoró, abacaxi galáctico, Amber Hudson e muito mais, muito mais. Muito mais. Agora eu quero saber, por que a escolha do local? Por que o memorial? Por ele ter essa imagem de resistência? Foi escolhido por causa disso? Sim, sim. Quando pegamos o projeto em mão, né? A Tatiana nos convidou, mostrou para nós o projeto. Tinha todo um contexto. Justamente o memorial foi escolhido devido levar essa história de resistência, né? Mas nós buscamos resistir a tudo isso de uma forma muito amigável, com amor. Nós levamos o amor como premissa para lutar contra todo esse ódio, todo esse preconceito, tudo isso que há contra ainda, contra nós, né? Exatamente. Agora eu quero que você repita aí. Próximo sábado, dia 24 de março, não é isso? Isso mesmo. Happy Hour das Cores, na sua segunda edição. Está todo mundo convidado, né? É aberto para o público. Com certeza. Só chegar. Você, simpatizante, você que quer conhecer, que tem uma certa resistência, também está convidado para estar lá conosco no dia 24, a partir das 16 horas. Será uma festa linda. Uma festa onde comemorar... Eita! Comemoraremos o amor, a alegria e a liberdade. Show! Lembrando que tem um evento no Facebook, viu? Para mais informações, o pessoal vai lá e se informa melhor. Então é isso, Caio. Valeu, tamo junto. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado aí por abrir espaço. Então é isso, gente. Ah, o programa acabou. Estaremos de volta no próximo sábado, já sabe, às 14 horas, aqui na TV Cidade Oeste. Lembrando que a gente está agora na Brisa Net, no canal 172. O telefone está aqui na tela para você se informar a respeito dos pacotes, tá bom? E ter aí na sua casa a TV Cidade Oeste dentro da Brisa Net. Quero agradecer a audiência de todo mundo, aos parceiros, em especial a R. Griffiths, que me vestiu hoje. Olha só, essa camisa que linda, né? E vou vestir também a camisa e o look completo aí para a Rolly Party, tá bom? Então é isso. Um beijo, aquele abraço é nóis. E não se esqueça, a gente sempre está junto e misturado. Voltamos no próximo sábado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri